12 horas e 29 minutos a gente já começa esse bloco do programa com a denúncia da comunidade. A gente vai lá para a comunidade Braga Mendes, onde os moradores enviaram para a gente uma denúncia pelo nosso WhatsApp, pelo 991537959. Olha aí as imagens. Está acompanhando agora as imagens que vieram, que chegaram para a gente pelo nosso WhatsApp, o 991537959. E olha que estado precário. Pois bem, a produção pegou essa imagem, manteve contato com os moradores e pediu para que Bruno Fonseca fosse lá acompanhar e ver de perto essa situação. E é de lá que fala Bruno Fonseca ao vivo conosco. Oi Bruno, boa tarde. Boa tarde Márcia, boa tarde a você que nos assiste. Antes da gente falar desse problema da comunidade, eu queria mandar um abraço aí para todas as crianças que nos assistem aqui no programa da comunidade. Manda um abraço também aí no bloco anterior, né? A gente falou sobre essa arte aí da fotografia. Manda um abraço aí para a Juliana Cavalcante, ela que faz aí essa arte. A gente é amigo desde pequeno e no nosso tempo não existia. O que máximo existia era aquelas fotografias. Bota o menino no meio do mato para parecer que está na selva, mas enfim. Vamos falar de comunidade, Márcia. Nós falamos ao vivo aqui da Rua Santa Rosa, no Braga Mendes, na Zona Leste de Manaus, onde os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem para falar sobre esse problema que há anos eles vêm enfrentando. No ano passado, segundo eles, a Prefeitura veio aqui e fez aí o serviço de asfaltamento. Mas aí, com as chuvas, né? Com as chuvas, com todo esse sol que hoje parece que está fazendo 40 graus aqui na cidade de Manaus, a rua volta a ficar nesse estado precário. A gente vai conversar aqui agora com o morador que mandou aí, né? O vídeo que a gente acabou de ver aí com você, Márcia. Esse é o Danielson. Danielson, você mora há quanto tempo aqui na Rua Santa Rosa? Bom, já moro bastante tempo aqui, né? Tem gente que é mais velho do que eu aqui nessa área aqui, conhece até melhor do que o problema daqui do... da situação que está acontecendo aqui na rua, né? Aqui nós temos um problema de falta de drenagem, né? Muita alagação. Quando chove aqui, fica um verdadeiro lamaçal. Isso, para quem já foi em Presidente Figueiredo na Corredora do Gui, fica igual. Quando chove aqui, fica muito feio, o povo aqui passa por sérios apuros, né? Alaga a casa do pessoal aqui. Então fica difícil, né? É, realmente aí, como a gente está vendo aqui, né, Márcia? A Rua Santa Rosa, ela é bem extensa, porque ela vai até lá no final, quando chega a Rua Internacional, que já é no bairro da Cidade de Deus. Aqui nessa rua, Márcia Lasmar mora aproximadamente 100 famílias. E olha, a gente vai conversar com o líder comunitário aqui, do Braga Mendes. Essa situação aqui, há um ano a rua já está assim, né? Porque no ano passado, a Semif, a Secretaria de Infraestrutura, passou aqui para fazer o serviço de achatamento. É isso aí. Primeiro, eu quero dizer uma boa tarde à Márcia, né? A toda a nossa comunidade aqui do Braga Mendes, né? Que está nos assistindo, que possa ver aí a nossa situação, né? Nós estamos aqui há quase um ano, né? Com esse problema do asfaltamento aqui, porque eu moro aqui no Braga Mendes há oito anos, aqui na Rua Santa Rosa, né? Quem me conhece e sabe, né? Quero falar, o Jefferson sabe disso, que isso é uma realidade, se eu não estou aqui para mentir, para estar aqui brincando, entendeu? A semana passada, o Jefferson esteve aqui conosco, falando que vamos passar tubulação aqui de esgoto, entendeu? E até agora, a gente não teve, não obtemos resposta, tá entendendo? E aqui para dentro também, no Beco Santarém, como eu estava falando agora, né? Está abrindo uma quatera lá atrás, entendeu? Que nós precisamos, as nossas autoridades precisam ver e precisam nos ajudar, porque aqui mora gente de família. Muito obrigado. Viu? A gente vai conversar com essa senhora, que também é moradora aqui da Rua Santa Rosa. A situação é difícil, né? Márcia, além da falta de estrutura aqui na rua, uma lixeira viciada foi montada aqui. Quando a nossa equipe de reportagem chegou até o local aqui desse nosso Ao Vivo, que estamos fazendo para toda Manaus, um carro de lixo estava fazendo aí, né? Tirando o lixo aqui dessas lixeiras, que os próprios moradores improvisaram para colocar o lixo aqui dessa área da Rua Santa Rosa. A dona Neuza mora aqui há quanto tempo? Eu moro aqui, Márcia, Deus de 2001. E eu vou te falar uma realidade. Nós aqui estamos passando por muitas dificuldades, porque a chuva aqui, tem criança que até já rolou aqui de descida abaixo, a água é com muita velocidade e está largando a casa das pessoas. As pessoas aqui embaixo que não tem nem como trabalhar, porque vai trabalhar, a água vem, leva tudo, enche tudo, tem que estar tirando com rodo, não é fácil. Eu quero pedir para vocês que olhem por nós aqui, que a gente está desprezado. Aqui a gente paga energia, nós pagamos, o que tem que ser pago aqui, a gente paga. E a gente está desprezado, está jogado. Então, o que acontece? Nós estamos pedindo, olha bem aqui, o caminhão de lixo levou o lixo, mas olha o tanto de lixo que ficou para trás. Será que é justo nós ficar no meio do lixo? Será que é certo nós ficar aqui nessa tabulação de água que desce aqui? É uma montanha de água que uma pessoa não pode andar, não há coisa dessa. Eu estou com problema de saúde nos meus pés, estou com problema de saúde, eu estou com praticamente quase 60 anos, eu não tenho condição de andar nessa rua quando está chovendo, porque a rua é alargada, a parte de baixo do Beco Santarém é uma lagoa, ninguém passa. Tá certo, muito obrigado, viu, pela sua reivindicação. A gente está vendo aqui na imagem de Anderson Tavares que a rua, ela vai até ali, ó, Márcia, acaba ali, ó, naquele perto de onde está aquela casinha. E aí, para depois desse asfalto aí, é barro e as pessoas também continuam com moradia para lá e até agora, nada de resposta para essas pessoas. Essa senhora estava descendo a rua ainda há pouco, a dificuldade é grande. Grande, porque a minha casa, ela é de descida, então está um buraco na rua que está para varar lá para debaixo. Eu quero que vocês vão ver lá, porque senão eu vou sair prejudicada. Entendi. Que nós estamos pedindo, ninguém está explorando, a gente está pedindo ajuda, porque foi nós que colocamos lá o prefeito, colocamos o governador, fomos nós. Tá certo, a gente está direto da rua Santa Rosa, aqui no Braga Mendes, na Zona Leste de Manaus, e agora a gente vai aqui, ó, entrar no Beco Santarém, que a dona... Ubelina. Ubelina mora, a gente vai tentar chegar aqui, vamos ver se a nossa produção consegue chegar até aqui no Beco Santarém. Aqui, ó, quando chove, Marcia Lasmar, esse Beco Santarém é o que corta aqui a Rua Santa Rosa no Braga Mendes. Então, Marcia, olha só, esse acesso aqui, ó, vai para o Beco Santarém, que é o que a gente está mostrando aqui agora, as imagens do Anderson. Vem cá, fala para mim o problema, a gente vai mostrar aqui, ó. Então, a senhora mora aqui há quanto tempo, senhora? Há 14 anos já moro aqui, e aqui quando chove é muita água, está sem condição da gente andar, por conta da rua ter sido mal feita. Então, está alagando aqui, a minha casa ali atrás está desbarrancando tudo, já o barranco ali, a parte de trás, a minha casa já está quase para cair, nós já pedimos ajuda das autoridades e ninguém não faz nada, ninguém vem ajudar a gente. Pedimos a Defesa Civil, o presidente do bairro, já mandamos vídeo para outros programas de televisão e não tivemos nenhuma resposta. Marcia, nós estamos aproveitando o teu programa para pedir ajuda para as autoridades, para que alguém venha olhar para a nossa condição, para a nossa situação. Aqui é o risco, quando chove todo mundo fica com medo. Medo da casa cair, medo das casas que alagam, então, muito risco. Nós temos criança, na minha casa tem uma pessoa que é doente, Marcia, não tem condição da gente ficar assim. Ali, pode virar para cá, a gente está mostrando aqui, a senhora mora há quanto tempo mesmo? 14 anos. 14 anos, quantas pessoas na sua casa? Nós somos 9. 9 pessoas dentro da casa, chove e não dá para dormir? Não dá para ir a água, não... Mas cá do lado, as casas alagam, as casas alagam, o barranco de trás da casa está de... Aliás, não é barranco, é plano acima, mas abriu uma cratera enorme que já está chegando na minha casa, nas casas ali atrás. Tá certo, então... Muito medo ali de acontecer um desabamento, Marcia. Por favor, nos ajude. A gente sabe que o teu programa, teu programa alcança as autoridades e as autoridades possam nos ajudar. É um caso de urgência, de socorro. Nós estamos pedindo socorro. Tá certo, se a gente fosse ouvir todas as pessoas, porque todas as pessoas realmente fazem as suas reivindicações e eles querem solução, Marcia. A gente ia passar aqui mais de três horas falando no programa da comunidade. Esse é o espaço que eles têm e eles pedem, como você sempre diz, né, Marcia? Por socorro, porque chega uma hora que eles não aguentam mais. A gente fala direto aqui da rua Santarém, no Beco Santarém, que a gente acabou de mostrar também aí os problemas de estrutura da rua Santa Rosa, no Braga Mendes, na zona leste de Manaus. Eles pedem por socorro. Eu volto com você no estúdio, Marcia. Obrigada, Bruno. Olha só, dona Rubiane, eu acho que era Rubiane o nome dela, né? E todo mundo que tá aí no Beco, ouvindo a gente aqui, acompanhando. O programa não é meu, o programa é nosso, é seu, é de cada uma dessas pessoas que estão agora aqui reivindicando dignidade da vida delas. Então, não é meu, é nosso, é seu também, é de cada uma dessas pessoas que falou ali da rua Santa Rosa e do Beco Santarém, é da Ingrid, é do Alisson, do Ivan Nascimento, do Carlinhos, do Rui, do Rude, do Cris, do Gesiel, de todo mundo que tá ali nos bastidores também acompanhando o programa da comunidade. E nós já mantivemos contato sim com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Seminf disse que está nessa rua fazendo reparo nesse exato momento. Eu pedi que a Ingrid solicitasse que fosse alguém do Distrito de Obras até o Bruno para conversar com ele e demonstrar que eles estão ali, porque o que a gente vê realmente é uma obra inacabada. A gente vê que ainda tem sarjeta ali com a madeira para poder fazer. E eles estão alegando que estão na rua, trabalhando nessa rua, que essa rua é grande, estão, mas nós não vimos ninguém. E os moradores também estão mantendo contato conosco pelo WhatsApp, dizendo que também não estão vendo ninguém lá. Então a gente vai fazer o seguinte, hoje é quarta-feira, a gente espera que alguém mostre para a gente que está tendo serviço nessa rua. Porque se essa rua estiver com obras, é sinal de que aí nesse ponto onde o Bruno está, e está nesse momento, você está vendo imagens ao vivo ainda de lá, aí nesse local vai chegar máquina para trabalhar. Mas por enquanto a gente não está vendo nada. Não está vendo nenhum trabalhador e não está vendo ninguém fazendo qualquer tipo de serviço ali na rua Santa Rosa. A gente espera realmente que isso seja verdade, que eles estejam em outro ponto da rua e que lá seja feito o serviço. Agora, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, tem que ficar ligado no que é que está acontecendo. Principalmente vocês que moram ali no Beco Santarei, na rua Santa Rosa. Entre em contato conosco se vocês não viram ou não tem ninguém lá realmente trabalhando. Mas em contrapartida, nós já estamos cobrando da Semif providências. E eu vou pedir da Ingrid para que mantenha contato com o pessoal da Semif, que sempre liga para a gente, sempre está ali antenado com o que está acontecendo no programa da comunidade, para que eles realmente nos deem uma previsão desse trecho da rua. Porque mesmo que a rua esteja em manutenção lá na outra ponta, esse trecho é urgente. O reparo é urgente. Então, são 12 horas e 41 minutos. Essa foi a denúncia da comunidade de hoje. E a gente espera uma resposta da Semif para a gente tentar dizer isso amanhã, tá, Ingrid? O que é que vem agora, Ingrid? 12 horas e 41 minutos? Olha só, gente. Marcelinha Rosa, arroba Marcelinha Rosa, Marcela Rosa e eu, colocamos lá no nosso Instagram uma promoção para quem quisesse ir para o show, para quem quiser ir para o show do Jesus Live. E a ganhadora da promoção, a promoção era a seguinte, tinha que curtir a foto, seguir a gente, seguir a Marcela e seguir a mim lá no Instagram e botar uma frase explicando porque que merecia ir para o Jesus Live. E aí a gente já escolheu aqui, nós dois estávamos aqui conversando e já escolhemos a ganhadora do Instagram, do meu Instagram, é a Cris. Coloca aqui a frase da Cris. Ela fez uma carta, né, ela fez um tratado, a ganhadora do par de ingressos, então Cris tem que vir amanhã aqui buscar, tá? Essa aqui é a Cristiane Silva, é a ganhadora lá do meu Instagram, tá? Diz que gostaria muito de participar. O que me chamou a atenção na frase da Cristiane Silva? Essa parte aqui, ó, eu quero fazer a diferença nessa geração. É importante porque eu percebi com a Cris que ela tem a intenção de ser uma pessoa que vai dar exemplo e que vai realmente fazer bonito. Porque o jovem de hoje tem que fazer bonito para poder ser um adulto responsável e organizado no futuro. Então Cris, você ganhou um par de ingressos, tem que vir aqui buscar. Manda no privado, no direct, o seu telefone para a gente ter contato com você. Então liga agora para o nosso telefone 3307-3951, dizendo que você ganhou. É melhor mandar pelo WhatsApp. Manda para o direct do programa, eu vou pedir, tá, Ingrid? Fica atento aí o pessoal que está organizando o WhatsApp, o Instagram. Manda no direct do programa agora. E a Marcela Rosa também escolheu a frase do Instagram dela. Coloca aqui para mim. Alicinha Belém. Eu quero ganhar para dar de presente de aniversário para o meu pai, porque eu tenho 10 anos e não tenho dinheiro para comprar para ele nesse dia do aniversário. Aniversário do pai dela e a Alicinha disse que quer fazer uma surpresa para ele, porque ele é um verdadeiro adorando. Eu acho que é adorador, né? Alicinha, você também ganhou um par de ingressos do Instagram da Marcela Rosa. O que você vai fazer? Vai falar também no direct do programa agora. Tanto a Cris quanto a Alicinha falar no programa agora no direct. Ok? Direct. Presta atenção. Dá o telefone para a produção poder entrar em contato para vocês virem amanhã buscar os ingressos. Temos agora premiado. Já tem? A gente vai lá para o São José. Atenção. Agora premiado no ar. Obisão Cris Loureiro. Vinheta! Vinheta. Agora premiado no ar. E a nossa ligação vai para onde mesmo? Ingrid, diz aí para mim. Lá para o São José. Não diga alô. Diga bolo da vovó Tereza. Atenção. Alô. Bolo da vovó Tereza. Ganhou! Ganhou, nega. Ganhou. Quem está em casa aí contigo? Quem está em casa agora aí contigo? Ganhei a filha. Está tu e tua filha? Como é teu nome? Isso. Hã? Juliana. Juliana. Juliana, fala com a nossa produção porque você ganhou o bolo da vovó Tereza. Tem que buscar... Não, é o nome da minha filha. Tem que buscar... Como? É o nome da minha filha, Juliana. Juliana. E o teu nome qual é? Iara. Iara e Juliana. As duas ganharam o bolo da vovó Tereza. Então vocês têm que vir buscar até as cinco. Se chegar aqui cinco e um, já era babau, hein? Tem que vir até as cinco porque a gente não pode guardar o bolo porque senão estraga, né? A gente não tem lugar para botar, para refrigerar. E os ingressos de hoje, Ingrid? E esses ingressos de hoje ficaram como? A gente vai dar o resultado amanhã desses dois ingressos de hoje aqui, do par de ingressos do Jesus Live. Então qual era a promoção daqui do programa? Mandar a foto, uma selfie. Podia fazer, inclusive, no computador, pegar a televisão dos artistas do Jesus Live e também do próprio Jesus Live. Se tiver algum banner, alguma coisa, manda a foto por WhatsApp. 99153-7959. Nós mostramos aqui a foto produzida do Jó Silva e faltou a foto da Manuzinha. E as meninas terminaram aqui a foto da Manuzinha. Olha só que linda que ficou essa foto. Olha só que coisa mais linda. A gente encerra o programa da Comunidade com essa foto show. E amanhã tem mais. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.